Esse é o coiote dos fluxos tá, esse é o DJ Talibã O Talibã que tá tocando, elas embrazam na hora O Talibã que tá tocando, elas embrazam na hora Ei, psiu, famosinha, olha pra cara da nossa tropa É os menor que te tacam a piroca, te tacam a piroca, te dansegui Ei, psiu, famosinha, olha pra quem te tacam a piroca Ei, psiu, famosinha, olha pra quem te tacam a piroca Ei, psiu, famosinha, olha pra cara da nossa tropa É os menor que te tacam a piroca, te tacam a piroca, te dansegui Oi, oi, tu quer peru? Ah, ah então toma novinha Vou socando na sua buceta, posto no instagram que cê é famosinha O talipante tá tocando, elas enrazas na hora O talipante tá tocando, elas enrazas na hora Ei, psiu, famosinha, olha pra cara da nossa tropa É os menores que te taca piroca, te taca piroca, te transegui Ei, psiu, famosinha, olha pra quem te taca piroca Ei, psiu, famosinha, olha pra quem te taca piroca Ei, psiu, famosinha, olha pra cara da nossa tropa É os menores que te taca piroca, te taca piroca, te transegui Oi, oi, tu quer peru? Ah, ah, então toma novinha Vou socando na sua buceta, posto no Instagram que seja famosinha Ô socano, 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 socano Na sua buceta, posto nem pra gente ver a fomozinha Forte abraço de imediato, esse é o DJ Talibã, 01 da Tiradex, tá bom? Vem com rapa e leitinha que eu não tomei Deu ser uma chulada dance